Passo 9. Busque o seu menopausologista. Existe menopausologista? Não existe ginecologista. Existe endocrinologista. E eu já vou enfatizar pra quem me pergunta qual o melhor médico pra tratar, o médico que tá bem preparado. Em teoria, o ginecologista é o médico da mulher, acompanha a vida da mulher e teria que estar preparado. Quando ele não estiver preparado, você tem que manter o seu gineco. Porque o seu gineco vai ver se a vagina tá seca, se a vagina não tá lubrificada. Seu gineco vai ver a sua mama. Isso aí é do ginecologista, certo? Ou até o mastologista, se alguém indicar pra você. Mas é o gineco que vai... O gineco é o médico da mulher. Ah, e se eu não tiver o gineco, mentora? Vai buscar o endocrino. Mas você precisa ter o gineco junto. Porque o endocrino não tá formado pra avaliar seu papo anicolau, não tá programado pra fazer o seu exame especular, ver como é que tá lá embaixo, se tá tudo certo. Então, precisa também, se você não tiver um ginecologista menopausologista, você precisa de um outro especialista na área, que pode ser o endocrino ou, eventualmente, de uma outra área. Mas ele precisa ter o quê? Vem comigo. Ele precisa ter experiência, experiência em tratar a mulher dessa fase. Experiência, não é? Ah, e quem trata? Quem tá experiente? Quem tem resultado, certo? Quem gosta de fazer isso? Sabe onde dão os maiores resultados? Sabe a melhor que faz um bolo? A que ama fazer um bolo, por exemplo? Tanto só um bolo, tá? Eu não como um bolo. Porque bolo não fecha a conta da menopausa, tá? Mas assim, qual o melhor resultado? Quem ama fazer aquilo? É normal. Um excelente advogado, um excelente engenheiro. Isso vale pra todos, um excelente professor. Qual o melhor professor? O que ama ser professor? O que tá lá só praticar? Talvez não seja um tão bom professor, porque ele não ama. Porque é muito bom você amar o que você faz, porque não é um fardo. Eu sempre digo isso. Se você não faz algo que você não ama, busca fazer o que você ama. Ah, mas isso não dá dinheiro. Então busca uma transição e vê, mas não deixa de fazer o que você ama. Então você tem que aprender a conciliar como você vai fazer. Senão você vai ser uma pessoa infeliz a sua vida toda. Mas o seu menopausologista, que é o médico que eu já fiz uma live só falando como seria o médico ideal, não tem, mas é aquele médico que vai conectar com você, que vai ficar com você, que vai te ajudar, que vai te orientar, que vai te avaliar, que vai prescrever o que você precisa, que vai discutir sobre alimentação com você. Se ele não souber desse tema, ele vai te indicar um nutricionista. Se ele não souber desse tema, ele vai te indicar um nutrólogo. Mas é um médico que tá ali como se fosse um maestro, certo? Ele está regendo ali, ele tá te ajudando. É isso, tem que buscar o seu menopausologista. É o médico que vai te ajudar nessa fase.